Olá, pessoal, essa é mais uma palestra agora que a gente vai fazer no nosso PGD aqui dentro do Fizzle. Eu quero falar um pouquinho sobre codificação de caracteres e explicar um pouco da brincadeira que a gente vem fazendo desde o PGBR do ano passado. Isso não funciona? Então, normalmente eu tenho mais tempo para falar nessa palestra, eu fiz uma versão um pouquinho mais corrida dela. Eu já falo bastante e falo rápido. Se vocês não entenderem, vocês têm a obrigação de me xingar e pedir eu explicar de novo. E eu sou o Sebastian, eu trabalho como consultor, eu também dou aula de banco de dados. Eu gosto muito de cozinhar, tenho um perfil no Instagram, lá onde eu posto as minhas gordices. E a piada vem daí, eu faço ninjutsu, eu sou um aprendiz de ninja. E quando eu falo ninja, eu falo ninja de verdade, sabe? Aquele que joga estelinha e mata pessoas. Pela cara de vocês, não sabem quem são, mas tudo bem. Então, para focar um pouquinho, o que é encoding, pessoal? Encoding, basicamente, é uma maneira de eu representar alguma coisa. É como se tivesse um código para representar um caractere, uma linha, uma letra, qualquer coisa. É só uma forma de eu poder expressar aquilo que eu quero comunicar. Então, dois exemplos fáceis e rápidos de lembrar. A gente tem, por exemplo, o código Morse, que são pontos e traços. E a tabela ASCII, que eu acho que todo mundo está aqui e deve ter alguma vez na vida ouvido falar dela. Então, a grande ideia é que as letras e símbolos foram representados através de sete bits. Porque sete bits compreendiam todos os caracteres que a gente usava no alfabeto inglês. E a gente foi indo assim com a evolução do IBM PC e tudo mais. E nunca precisamos mais do que isso. Só que tem um problema. Quando o computador começou a sair de fora da América, aqueles sete bits começaram a não comportar mais caracteres que a gente precisava em outras línguas. E eu não falo só da nossa língua, que tem um cedilha a mais, um tio, alguma coisa assim. Falo também de um caractere coreano, alguma coisa que foge completamente do nosso padrão de escrita. Então, a primeira coisa que vai acontecer é que a gente vai codificar qualquer coisa. Essa é a regra daqui para frente. Então, para acabar um pouquinho com essa confusão, a ISO foi lá e definiu, cara, vamos fazer um padrão para cada região. Eu vou ter um código, esse código vai representar aquela determinada região. Então, isso quer dizer que a gente tem códigos bonitos. Por exemplo, ISO 88591, que é o latim 1, que a gente conhece por esse nome. A gente também é o latim 9, e assim vai indo. A grande sacada é que todos esses caras são exatamente iguais aos modelos da Microsoft. Começa com Windows e alguma coisa. Então, apesar de ter o padrão, de alguém se preocupar com o padrão, a gente ganhou uma empresa que pegou e disse, não, peraí, o padrão é legal, mas o meu padrão é o melhor. E aí a gente tem o padrão do Windows. Para resolver essa maluquice toda, a gente tem um cara chamado Unicode. Unicode, basicamente, é a ideia de fazer, sabe aquela ideia do anel, do Senhor dos Anéis, um para todos dominar? É mais ou menos a mesma. A gente tem um padrão de caracteres universal, um padrão que a gente vai conseguir pegar e adicionar qualquer caractere que a gente precise. E a coisa importante é que, diferente dos meus pacotes de encodes anteriores, que eu tinha lá definido pelo ISO, esse novo cara vai ocupar mais de um byte, então, mais de oito bits para representar aquele caractere. Vai depender muito de onde eu vou estar. A ideia é que cada conjunto de UTF-8, 16, 32, possa expandir cada vez mais, suportar mais caracteres. Eu vou comentar mais para frente quando que a gente pode usar, mas de forma genérica eu sempre vou usar a UTF-8. É a regra que eu dou para vocês. Quais são os meus problemas? Por que eu me motivei a falar disso? Por que é importante a gente falar de codificação? Porque a gente precisa comunicar com as pessoas. Se a gente está todos na mesma salinha, todo mundo falando na mesma língua, a gente não vai ter problema nenhum de codificação. Então, eu mando um e-mail para você, você me responde, se eu escrever com um caractere alien, você vai entender porque nós estamos na mesma língua. Mas se eu estiver falando com um cara na Rússia, um cara na Coreia, alguma coisa assim, mesmo com o meu inglês de pedreiro lá do Google Translator, ainda assim, pode acontecer de ele receber um e-mail como aquele ali. Ou tem os caracteres que não aparecem direito para ele lá do outro lado. Ou até eu acessar um site que o navegador comece a traduzir palavras, letras que ele não entende por ponto de interrogação, que é o sinal dele dizendo, ei, algo está errado, dá um jeito. Certo? Então, os problemas como eu comentei, comunicação via e-mail, a gente pode ter uma página web que não mostra o cara direito. E onde eu quero puxar a orelha é a aplicação de vocês. Ela pode dar problema, ela vai dar problema, porque a gente não está acostumado a lidar com o encoding. O encoding é um problema que eu preciso resolver, não é uma coisa que eu devo adotar para simplificar a minha comunicação. Então, a primeira coisa que eu sugiro é use o TF8 para tudo. Ah, o TF8 não resolve o meu problema. O TF8 é um cara que não tem todos os caracteres que eu preciso. Ok, tem um conjunto de caracteres ainda maior, que é, por exemplo, o TF16, o TF32, que vai poder pegar e compreender esse cara. Um sitezinho que eu sugiro para vocês é aquele TF8 Everywhere, que tem bastante informações de como ele funciona, de sugestões de casos de uso e tudo mais. Ok? Então, por que eu devo migrar para o TF8? Isso é uma pergunta válida para quem não usa. Por exemplo, eu uso uma aplicação que roda no Windows XP, no Windows 98, sei lá se alguém usa isso. Mas a grande sacada é o quê? Se eu usar um padrão, eu só me adapto ao padrão, e dali para frente todo mundo fala comigo pelo padrão. Essa é a maneira mais fácil. Se eu usar o TF8, eu sei que eu não preciso me preocupar mais. Agora o problema é do próximo. Ah, eu resolvi meu problema, agora eu falo no padrão. Agora você pega e se vira. Outra coisa importante, que provavelmente já deve estar usando e não sabe. Se você usa Linux, Mac, Windows, as versões todas recentes, eles já usam o TF8 por padrão. E você manda um e-mail para alguém, manda uma mensagem para alguém, essa pessoa recebe um monte de aliens, e ela te culpa eternamente por isso. E você pode também evitar esses tipos de erros que eu estou sugerindo aqui. Que são erros comuns de comunicação. Ah, mandei uma mensagem de um lado, ele não processa do outro, e bum, minha tela estoura, minha transação aborta, meu sistema fecha. Coisas que fazem o usuário ficar bem desagradável. E também... Sim, tem que migrar. A ideia do padrão é para a gente adotar, pelo menos para o padrão é bom, a gente tem que incentivar a galera a usar. E a pergunta é... Eu vim aqui para falar do quê? Eu vim aqui para falar de Postgres? Então, como é que o Postgres vai interagir com isso tudo? O Postgres tem uma série de codificações que ele suporta. Essas são algumas delas, tem mais outras aqui. A gente tem... Essas codificações foram evoluindo ao passar do tempo, conforme o pessoal foi usando. Mas o mais importante da minha lista é o TF8, que eu recomendo que todo mundo use. Para eu poder configurar o encode no Postgres, a minha ideia é que eu defina isso na criação do banco. Então, eu posso usar o utilitário do NTDB e, dali para frente, setar a minha configuração. Quando você criar a minha base de dados, criar o meu cluster, você vai usar aquela codificação. Quando eu vou criar a minha base de dados, eu posso, claro, setar o meu novo encoding que eu preciso. E depois eu posso pegar aí na hora de criar o banco ou usar a sintaxe do CrateDB, ou do cara ali, sentar o cara. Então, para ficar claro, não dá para mudar o encoding. Então, eu não sei se eu estou indo muito rápido e vocês estão muito nervosos, ou eu estou me empolgando e falando das coisas rápidas em si mesmo, mas o problema de trabalhar com codificação é que eu não tenho mecanismos mágicos do tipo apertei um botão e agora eu sou o TF8. Apertei um botão e agora não estou mais no TF8. E essa é uma coisa que eu tenho que tomar muito cuidado, por isso que aqueles passos que eu citei antes começam a se tornar relevantes. Na hora de criar o meu banco de dados, eu consigo fazer essa mudança. Dali para frente, a gente começa a avançar um pouquinho mais, que é depois de eu decidir como as coisas vão ser armazenadas, como é que eu vou codificar essa minha comunicação, eu vou começar a ir no específico, detalhes específicos daquela localização. Então, eu tenho a minha língua, eu tenho as letras que eu uso e tudo mais, depois eu começo a ver coisas específicas de como que eu posso fazer. Por exemplo, como é que eu formato o dinheiro, como é que eu ordeno strings, e coisas nesse sentido. Então, para a gente tratar isso, a gente chama isso de locale, ou seja, de localização. Se a gente der um locale na minha máquina aqui, a gente vai ver as variáveis de locale que a gente está usando para poder tratar isso. E normalmente elas são representadas com a língua e o tipo de codificação. No meu caso é o TF8, graças a Deus. Então, para ficar bem claro, as configurações de locale, elas vão influenciar o resultado de muita coisa dentro do meu servidor Postgres. A gente vai ter o caso de afetar o funcionamento de um order by, quando eu fizer um select, ou uma função específica, quando eu fizer um upper, um lower, ou até quando eu ordenar especificamente, usar um init cap da vida para botar as primeiras letras da palavra maiúscula. A configuração de locale vai influenciar nesse resultado. Inclusive, não só como eu estou mostrando os caras, mas também como eu estou comparando eles. Na hora de filtrar um dado, se eu tiver com locale errado, eu tenho chance de trazer o resultado que eu não quero, ou mostrar os dados em ordem errada. Eu lembrei de um caso aqui, que eu passei em um cliente uma vez, que era o resultado de um concurso, que a galera estava logando lá para ver como que foi no meu concurso, se eu passei, não passei. E tinha um bug na aplicação dos caras, que por causa da configuração de locale, ele mudava alguns resultados em ordem errada. Então, imagina, você tem 20 vagas, o programa lançou o cara errado, imagina a confusão que pode dar. Se o cara, do nada, eu era, sei lá, fui o 15º e apareço como o 21º. Eu perdi minha vaga. Então, essa configuração pode mudar a vida de alguém, ironicamente. Claro que no caso do cliente, a gente corrigiu a tempo, todo mundo ficou feliz. Especificamente, a configuração de locale também pode mudar a maneira como que o índice vai tratar uma pesquisa, como que o banco vai usar o índice ou não numa pesquisa, quando usar um operador de pesquisa como o like. Isso vai afetar o comportamento do cara. Então, para poder trabalhar com locale, eu tenho algumas variáveis de configuração que eu posso definir, tanto no meu ambiente, como no meu servidor de banco de dados, para poder definir o comportamento. Então, eu tenho o collate, que basicamente, ele é, mostra como que ele vai usar para ordenar esses caracteres. Eu tenho o ctype, que vai dizer como que ele vai classificar, ele vai comparar strings nesse sentido. A gente tem messages, que seria como que eu quero que o meu servidor vá cuspir a mensagem para mim. Ah, eu quero que você auguste as mensagens para mim em inglês. Ah, eu quero que você mostre as mensagens em português. Quem usa muito os temas derivados do Debian, acho que em todos os sistemas, mas eu vejo mais em servidores Debian, ou Ubuntu, que a galera deixa o padrão do servidor, então o servidor gosta de mensagens de erro, tipo conexão recusada no destino tal, problema na criação de tal objeto, porque, no caso, as mensagens do banco já são traduzidas e elas são exibidas de acordo com essa configuração de bloqueio. Uma coisa que afeta muito o nosso dia a dia são configurações, por exemplo, como Monetary, que vai mostrar como é que eu vou representar dinheiro. Numeric, mesma coisa para números. Como que eu vou formatar esses caras, se o meu separador decimal é vírgula, ponto. Isso pode afetar o funcionamento de muitas aplicações, simplesmente pedem do banco o valor e mostram para o usuário. Isso vai afetar o cara de fato. Outra coisa importante, LC Time vai controlar para mim a exibição de datas e horários. Então, falando especificamente do collation, a gente vai falar sobre collation, que é basicamente como que vai... Deixa eu dizer de outra forma. O banco suporta que, apesar de eu usar uma localização, eu possa mudar o meu comportamento e usar, num determinado caso, que eu quiser um collate diferente, um locale diferente. E para isso eu tenho suporte a collation. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou criar dentro do meu banco um collate e eu vou dizer para a minha... Na hora de criar a minha tabela ou de fazer o meu select, cara, para esse caso muito específico, usa esse comportamento aqui. É como se eu fizesse e dizesse para o banco, cara, eu tenho uma regra e essa é a minha exceção. Eu quero que para esse caso muito específico se se trate diferente. Então, a próxima pergunta que eu faço para vocês é como que eu troco? Se eu disse para vocês que eu crio e começo com ele, como é que eu posso trocar isso? Eu só tenho dois jeitos. Basicamente, eu faço um dump restore, eu posso pegar especificamente fazer um dump do meu banco de dados, jogar no arquivo, nessa opção de gerar o dump eu já converto ele. Digo para o Gdump lá, cara, esse cara aqui, quando for gerar o arquivo, gera para mim ele o TF8, para o meu outro destino. Essa compatibilidade específica tem que ser lembrada na hora de quem vai para quê, porque isso importa no sentido assim, se eu tenho o latim 1, que tem uma gama de caracteres, e eu tenho o TF8, quando eu for mandar para o TF8, o TF8 suporta esses caracteres do latim 1. Então, não tem problema. Agora, quando eu quiser fazer a volta, isso não vai funcionar, porque a gama de caracteres que o latim 1 suporta é bem menor que o TF8, então eu não consigo trazer de volta. E isso pode ser uma coisa que a gente vai sofrer no dia a dia, caso queira voltar um encoding que a gente não suporta. Para resolver isso, ou eu altero aqueles dados especificamente, pego aqueles caras que estão dando um problema e faço alguma substituição para resolver isso, ou simplesmente mantenho o TF8, que é o que eu recomendo. Uma outra coisa que pode ser feita também, é que a gente usa uma ferramenta de replicação lógica, como o Slone, que eu dou o exemplo aqui. Eu tenho minhas dúvidas se as ferramentas mais recentes de replicação lógica, como o PGLógico, fazem esse tipo de solução, mas eu tenho essa preocupação de encoding de origem e destino, eu tenho que tratá-la da mesma forma. Porque eu tenho que mandar um dado para o outro lado, e naquele lado ele tem que suportar aquele encoding. E é isso. E eu provavelmente falei mais rápido do que eu planejei. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Por favor. Posso configurar o cliente? Seja, por exemplo, a configuração de usuários, notificais, atos, que é um plano para a... Pode. Você pode fazer essa configuração de cliente, especificamente, uma variável chamada client encoding. Você pode sentar em vários níveis. Você pode botar para o banco de dados como um todo, um cluster, você coloca lá que todo mundo conectado no meu banco Postgres vai ter uma representação. E aí, obviamente, quando você tiver uma exceção, você vai colocar lá, especificamente, um usuário diferente pode ter esse cara. O segundo nível seria no banco. Você dá um alter database e coloca lá para aquele banco um cliente encoding diferente. E o terceiro nível, você pode botar um usuário. Tipo, colocar lá, quando esse usuário logar no banco, o cliente encoding dele é diferente. Uma coisa que eu pensei agora é que na tua aplicação, seja lá qual for, você pode colocar, quando ela inicializa a conexão, você pode botar um set client encoding no TF8 ou o que você achar melhor. Mas uma coisa importante sobre isso é que você tem que cuidar porque se o cliente suporta um tipo de codificação, quando você jogar lá dentro do banco, ele vai armazenar com o padrão do banco. E isso o banco vai converter para ti implicitamente. Então, se tiver aquela regra que eu te falei especificamente, se eu vou de TF8 para latim 1, provavelmente alguma coisa não vai ser inserida no banco porque o banco está no latim 1. Uma coisa específica, deixa eu só mostrar aqui que eu acho que é válido comentar. Dos encodes que a gente suporta, a gente tem um cara chamado SQL Ask. Ali, olha. O SQL Ask especificamente. O SQL Ask, ele é um encoding genérico que o banco tem que ele diz assim, cara, eu não vou cuidar de encoding, isso é problema da aplicação. Isso abre uma margem de erro para muitos problemas porque daí o client 1 conecta em TF8. Client 2 em latim 1, client 3 em qualquer outro encoding genérico a gente conseguir imaginar e a gente tem 3 encodings dentro do mesmo banco de dados. Isso vai fazer confusão em muitas coisas que eu comentei, como ordenação, filtro, apresentação para o usuário. Então, esse tipo de cara é muito nocivo da gente ter no nosso banco. Não é proibitivo, daqui a pouco alguma regra de negócio, alguma coisa que a gente já sabe como vem os dados, mas é uma coisa a lembrar dele. Eu diria que depende muito do caractere, porque usando o TF8, um caractere pode ocupar até 4 bytes. Isso certamente vai influenciar no armazenamento e dependendo da operação matemática em cima daquele cara, pode influenciar no desempenho. Mas o tamanho da especificação ela quase dobra conforme vai aumentando de 8 para 16. Então, a gente poderia ter até, eu não sei se são até 6 caracteres, desculpa, até 6 bytes ou até 8 bytes com o TF16. Posso dar uma olhadinha que depois eu te disser certinho. Mas, de fato, vai influenciar no tamanho do que eu vou armazenar no disco. E nota que ele não vai armazenar sempre 4 bits. Se ele precisar, ele vai colocar 100 bytes a mais até aquele limite. Ok. Mais alguma dúvida? É isso? Fechou, então. Muito obrigado. 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 Obrigado.